Olha aí pessoal, reforestando hein, reforestando eu estou plantando semente de taperebá né, que é o cajá Uma planta, uma árvore nativa, só que ela dá um fruto e dá um suco bacana, um suco de primeira E como é que dá uma polpa, dá um suco excelente, ó, na beira dessa lagoa aqui ó Mostra lá, mexer aí pro pessoal ver, ó, na beira dessa lagoa já tem buritizau lá na frente, ó Lá na frente tem buritizau, né, aqui também tem buritia aqui ó Aí eu estou plantando a cajá, né, eu vou plantar outro pé mais pra cá A gente tem que ter uma distância de 5 metros aqui ó Manter uma distância de 5 metros, aí você pega, limpa, né, tira as torças de capim Aqui bacaninha, ó Estou com medo de encontrar aqui, é ouro Encontrar uma pipita de ouro aqui, hein, ó Aí cava, chega mais perto, mexer Ó, aí cava Cavou aqui, ó Tá? Não precisa ser fundo não Aí você pega 3 sementes, ó Você pega 3 sementes dessa Tem que pegar com a mão assim, sabe? Aí você joga aqui dentro Aí pega a terra E cobre, né Aí você pega e cobre Aqui, aí agora aguardar ela nascer Aí, vou plantar mais Eu já calculei, já tenho um cálculo, né 5 metros de novo Aí eu cavo outro buraco Né, arrancando a torça de capim Eu cavo outro buraco E planto Mais 3 Semente de Da perebá Cajá Na quiva Aí, ó Então é isso, gente Ó, vamos reforestar Vamos aproveitar Vamos aproveitar o Essa abertura Aqui não é Devastado Isso aqui é da natureza mesmo É o nosso lavrado Esse capim é natural do lavrado, entendeu? Então, Roraima, nós temos essa proeza De ter Essas aberturas assim Tá? Aí vamos dar um like No nosso vídeo Vamos É Acompanhar Vamos curtir E também eu conto com você aí Pra se inscrever No nosso canal Frank Araújo Jornalista oficial aí Se inscreva no nosso canal Taca ali o dedo aí, tá? Um abraço a todos Eu conto com vocês, hein Vai ter mais plantio Vou plantar mais coisa aqui